Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Docs Miniaturas, aqui o rolo compressor pessoal, faz parte do projeto Mestre dos Carrinhos do ebook 2.0, onde vocês podem também estar adquirindo esse ebook pessoal, vou deixar o link aí na descrição, então já peço também que vocês deixem seu like, deixem seu comentário, ative o sininho para você receber os próximos vídeos, compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas vejam esse projeto maravilhoso, projeto Mestre dos Carrinhos, e eu quero ver vocês se tornarem também o Mestre dos Carrinhos assim como eu, beleza pessoal? Então aqui o rolo compressor faz parte do ebook 2.0, aqui os modelinhos, fiz três modelos, só mudei aqui o rolo compressor, só, né, esse aqui liso, esse com chanfrozinho, e esse daqui eu coloquei, prensei, várias rodinhas para fazer um rolinho só, então pessoal, aqui ó, pessoal, é, vocês também podem fazer parte desse projeto, e fazer esses maravilhosos carrinhos, é uma renda extra, é, que vocês podem fazer, e o principal é você se tornar o Mestre dos Carrinhos em sua cidade pessoal, então vamos lá, adquire o seu, é, vou deixar o link aí na descrição mais uma vez, e conto com vocês, beleza pessoal? Mais um videozinho aqui rapidinho, de três rolo compressor, para que vocês vejam aí um pouco do meu trabalho, valeu pessoal? Então, muito obrigado, e um forte abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho